Feito de papel que vira uma flor, vamos enfeitar o fundo da nossa mesa. Faça alguns sanduíches com o recheio que você mais gostar e coloque alguns enfeites bem divertidos. Não pode faltar um suquinho para a turma, né gente? Balas coloridas também são muito bem-vindas. Além de gostosas, dão um colorido bem fofo para a mesa. Claro que não pode faltar um sorvete na sua festa, né? Uma opção bem rápida e divertida é fazer alguns sorvetes com bala de goma e refrigerante de limão. Abuse dos biscoitos que vocês mais gostarem. Para a decoração, use peças fofas e coloridas que vocês tenham em casa. Não pode faltar uma música para animar. E aí 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 Não esqueça de separar para os seus convidados algumas toalhas, protetores e mimos que vão deixar eles mais felizes com seu cuidado. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal